. É assim, porque eu, na verdade, eu casei numa hora nenhuma, e o meu marido, ele veio pros garimpos e não voltou nunca mais. Aí eu fiquei grávida. Eu não queria que meus pais soubessem que eu estivesse grávida, porque eu estava esperando meu marido, ia completar dois anos, e eu achava que eu tinha que esperar mais. Estava com medo da minha mãe saber, aí eu peguei uma carona com umas meninas que vêm pra cá. Daí, quando eu chego lá, achei tudo muito estranho, porque lá era aquela coisa, assim, que... Era faca, era revólver, era tiroteio, tinha que estar no meio das balas, aí corre pra cá, corre pra ali. É, continuei indo pra garimpo, né? Ficava, morava nas boates. Aí fui pra Bom Jardim, Cripurizão, Banco do Cripuri, Batalha. Minha filha, ela tem 23, outro tem 25, o outro tem 20, o outro tem 21, 22, como eu tô agora. e eles, incrível que meus filhos tão grandes, não fumam nem bebem, nem gostam de festa. Porque garimpo é uma ilusão, é uma ilusão que não dá em nada. O ouro que você ganha é como se fosse maldiçoado, o ouro que se ganha como se não tivesse... Eu acho que não tem Deus mesmo, viu? Porque a minha mãe morreu, eu... Eu tinha dois anos quando a minha mãe... Dizem eles que eu tinha dois anos quando a minha mãe morreu, né? E aí o meu pai me deu, botou a família... Hoje assim, eu não sei onde que meu pai mora. Eu não conheço, eu vi meu pai, eu era muito pequena, porque ele me deu. E eu moro no Maranhão, mas não sei que cidade. E meu sonho é o meu pai. E essa família que te criou, foram legais com você? Legal, legal... Não foi tão legal, porque... Não foi tão legal, não. Assim, eu gosto da minha mãe. De criação. Não queria falar disso. Não queria falar. Eu tive muita sorte no garimpo. Eu nunca levei um tapa no garimpo. Eu nunca apanhei. Eu nunca ninguém, assim, me molestou nunca. Eu sempre, assim, eu fiz muita amizade, assim. Eu vi as mulheres apanhar, a outra ser cortada. Mas logo eu tinha medo de tudo. Eu fui... Eu dormi com pessoas, assim, que me humilhou a noite inteira, me colocou faca, mas... Eu ficava... Eu ficava fazendo tudo que eles queriam. E ficava... Eu ficava aguentando até quando acaba aquela noite, pra que não acontecesse nada comigo, claro. Eu ficava... Eu ficava aguentando até quando eu lembro de descoberto. Eu ficava... eu ficava bemsystem de tudo. Eu ficava aguentando até... Eu ficava... Eu ficava aguentando até quando eu vou. E... Eu ficava aguentando até... Eu ficava aguentando até quando eu n прai. Obrigado.